Alô, amigos do AU, bom dia, sexta-feira santo, mas o nosso compromisso é trazer a informação toda sexta-feira, ao vivo, com o prefeito Paulo Polis, aquilo que foi feito durante a semana e aquilo que vai acontecer na próxima, principalmente as coisas boas na cidade de Erechim. Prefeito, bom dia. Bom dia, Júlio, bom dia a todos aí, amigos ligados no AU para a nossa conversa semanal. Falar em coisa boa, o Sindiveste recebeu uma parceria boa aí com a construção de um pavilhão e tudo mais, o nosso Sindiveste que tem dado aí um trabalho muito importante na nossa comunidade, regional inclusive, né, prefeito? Muito bem lembrado, Júlio, o Sindiveste é o sindicato das indústrias do vestuário, né, então eles têm um espaço alocado, agora numa parceria com o município, nós estamos cedendo uma área onde já tem, naquela área de 5.400 metros, Júlio, já tem um pavilhão de 200 metros, onde eles vão fazer a qualificação profissional para costureira, supervisão de costura, toda essa questão aí, e também vão construir um pavilhão a mais lá, de 500 metros quadrados, para abarcar uma máquina que faz corte a laser para melhorar a eficiência para as pequenas e micro empresas. São mais de 50 empresas, Júlio, né, que representam uma boa parte da nossa capacidade de trabalho aqui, nessa parte dos vestuários, e eu estava dizendo que naquela rua ali, nós temos aí uma escola Caras Pintadas, que nós entregamos ano passado, nós temos a usina fotovoltaica, né, que é ao lado, e agora a parte dessa parceria com o Sindiveste. É uma aliança muito boa, porque gera compromisso de qualificação profissional, gera melhoria de eficiência para as empresas, e para a Prefeitura, e a Câmara de Vereadores, que também aprovou o projeto, isso é importante, nós falamos, a Câmara sempre parceira, nós conseguimos fazer uma parceria público-privada de fato, Júlio, de fato, para acontecer as coisas lá e fazer com que avancemos também nessa área do vestuário. E essa foi rápido, né, prefeito? Foi rápido, Júlio, lá era uma área que nós tínhamos destinado, lá atrás ainda, no meu outro governo, uma associação que utilizava lá o campo de areia. Mas o pessoal não estava utilizando, né? O que nós fizemos? Repactuamos, né, trouxemos de volta para o município, e agora fizemos uma sessão de uso por 25 anos para o Sindiveste. Claro, eles vão ter que provar a utilização. Aí, provando a utilização, eles vão ficar por esse período aí para usufruir dessa parte, e a população que vai ser a maior beneficiada. Mas ali funciona, né, mais de um milhão e pouco de peças cortadas em um ano, né? Ai, Júlio, o que uma empresa pequena cortava, demorava, às vezes, 8, 10 horas para cortar com a tesoura, você em 10 minutos, você corta com a... Com precisão, né? Com precisão, a laser. Quer dizer, tu barateia custo, dá eficiência, tu dá agilidade. Então, e além de tudo, lá vai ter qualificação profissional, que é o que nós queremos. Então, é show de bola. O secretário Schelsky, a secretária adjunta, a Berenice, conduziram esse processo todo aí. Então, eu acho que nós damos um passo a mais nesse tema da qualificação. Quem tem uma escala e um roteiro pronto já para começar segunda-feira é a nossa farmácia móvel, né? A farmácia móvel era um tema que nós há muito tempo estávamos falando. Nós conseguimos uma emenda parlamentar do deputado Márcio Biocchi, foi uma demanda solicitada pela vereadora Ana Oliveira, e aí o governo colocou contrapartida, nós colocamos contrapartida, e colocamos agora em funcionamento. O que é importante dizer, Júlio, é que a farmácia móvel é complementar a farmácia que nós temos no município. Nós já temos uma farmácia municipal que presta um bom serviço. Só que tem alguns casos, Júlio, por exemplo, você está acamado, você tem um pessoal de idade lá que tem dificuldade de chegar. A farmácia vai fazer um sistema de rodízio, que depois nós vamos divulgar nas nossas mídias, aonde vai estar naquele dia, qual é os horários que vai estar, vai ter uma bioquímica, ou seja, uma farmacêutica, junto para poder entregar o remédio dentro de uma qualidade, tem que ter as receitas, tem que ter tudo certinho. Mas o que é mais importante é que ela vem agregar, vem somar, vem qualificar o atendimento na área dos medicamentos, Júlio. Que bom isso, que bom. Deixa eu só fazer um parênteses aqui que é importante. Ontem eu estive, essa semana, aliás, não foi só ontem, eu estive nas UBSs, em várias UBSs. Então nós temos dois aspectos importantes. O primeiro, você tratar da saúde, saúde mental principalmente. E nas UBSs, o que a gente percebeu? Que está mudando aquele conceito de somente a gente ir lá para pegar o remédio, para fazer a consulta. Agora estão trabalhando lá com a música terapia. Agora a ioga teve uma... Nesta segunda que passou, ioga teve 130 pessoas na primeira aula. E agora vão fazer ioga em todas as nossas UBSs. Vamos começar agora, né? Então, assim, tem a música terapia, tem a área. Agora, nesta próxima segunda-feira, nós inauguramos lá no ginásio do Bela Vista, o 60+, já fizemos uma qualificação no ginásio, vai ter todo um trabalho. Tenho certeza que você vai estar lá conosco, olhando, vendo aquilo lá, porque você tem apresentado muitas coisas para a gente aí. E aí, Júlio, então tu trabalha com a parte da alegria. Tu trabalha com a parte, não só do tema de lá, que é importante também, nós temos o remédio no tempo certo, mas também a prevenção, também a saúde mental das pessoas, que depois dessa pandemia ficou um pouco, vamos dizer assim, comprometida de alguma forma. Então nós queremos resgatar isso. E foi muito interessante, eu fui com a secretária Eccles na UBS, ficou uma coisa bacana, bonita, representando a Semana da Saúde, a gente esteve lá tratando disso. E também entregando uma farmácia móvel que vai estar a partir da próxima semana com o roteiro, nós vamos divulgar, nós vamos entregar para te divulgar para todo mundo. A farmácia vai facilitar bastante. O pessoal evita de vir para o centro da cidade, né? Sim, com certeza. A farmácia central, né? Com certeza. E a vacina para a gripe, perfeito? Olha, Júlio, aliás, tu é um dos nossos maiores porta-vozes aqui, porque com certeza, aqui no teu programa, nós conseguimos evitar muitas doenças, muitas mortes, seja no Covid, seja na influência. O Influenza, Júlio, que é a vacina da gripe, a partir agora da segunda-feira, vai ter em todas as UBSs e para todos os públicos. É importante dizer isso. Olha aqui, pessoal. Me escutem. Para todas as UBSs, será em todas as UBSs, e para todos os públicos. Então, é importante nós reforçarmos essa prevenção, porque cada ano vem uma atualização da vacina. Ou seja, eles vão melhorando, vão qualificando. E também, Júlio, eu quero aproveitar para dizer para quem tem aí já a vacina bivalente, aquela vacina do Covid, para os públicos-alvos, a vacina de 60, para os trabalhadores da área da saúde, para quem já tem alguma doença pré-existente, está disponível, pessoal. Tem, inclusive, o pessoal tem me perguntado nas UBSs aí, eu dito, olha, nós confiamos na vacina, nós confiamos na ciência, nós confiamos, sim, no trabalho da área, ah, porque tem dois, três médicos que falam isso, aquilo, sim. Para que eles tinta, tem mais de mil e cem médicos, você tem dois ou três que falam alguma bobagem, mas 99% sabe o que é bom e o que tem que ser feito. Aqui não é ideologia de partido A ou B, aqui é botar no braço o que protege e o que protege a vacina, Júlio. E olha, as vacinas, é difícil discutir vacina, porque lembra do Zé Gotinha? Lembro. Quanto tempo? Faz 30, 40 anos que tem esse tema, agora estão retornando com isso, né? E, graças a Deus, foi uma doença que sumiu do Brasil, né? Nossa, e o sistema, viu, Júlio, e o sistema desse, a rede, a capilaridade que tem o sistema vacinal do Brasil é referência para o mundo, porque nós temos uma capacidade, você pega as UBSs, pega a UPA, que nem nós aqui, tem uma rapidez, quando nós colocamos uma central de vacinação, nós fizemos quase 200 mil vacinas na central e agora nós estamos dando a parte de proteção extra. E isso é importante, é cuidar da tua família, é cuidar de quem você gosta. Eu acho que é muito importante que a gente informe para as pessoas. Bom, se às vezes tu tem aquela questão, ah, por ideologia, eu não quero, bom, aí é problema teu. Agora, na nossa parte, nós temos que informar que tenha vacina para vários públicos e principalmente agora nesse período que vai começar o inverno a vacina da influência, da gripe, está disponível por ter segunda-feira. Tá certo, o importante é que não tem como se queixar, né? Exatamente isso. Então tá. Prefeito, e a programação de Páscoa? Hoje, sexta-feira, tem a Paixão de Cristo, né? Hoje tem a Paixão de Cristo, se chover, vai ser no Colégio AID, às 20 horas, pessoal. Ah, vai ser no, olha, deu chuva, vai ser no Colégio AID, logo ali pertinho da praça, tem, ah, tá bem bacana, os ensaios estão sendo bem legais, aliás, nós temos feito uma decoração diferente das nossas praças, negócios, tem até tido muita gente, no domingo passado fizemos a caminhada inclusiva, que tem muita gente, sabe, junto com a Aquarela para Autista, junto com o pessoal que nos auxiliou, tem os parceiros importantes, a Secretaria de Cultura, a Secretaria Carla, a equipe, tem feito um trabalho maravilhoso, e é importante, Júlio, porque tanto a Paixão de Cristo que vai ser encenada na sexta-feira à noite, que é hoje à noite, mas amanhã, a partir das 15 horas da tarde, que é para as crianças também, se caso não acontecer e chover, amanhã, pessoal, vai ser na Praça de Alimentação do Master, tá? e ali pertinho também. Então, eu acho que é importante esse momento, bom, às vezes a pessoa não consegue dar um coelhão da Páscoa, comer um ovo de Páscoa grande, mas às vezes, simbolicamente, leva numa dessas festividades, leva numa atividade, um teatro, dá um abraço forte, agradeça por a gente estar vivos e fortes, quem não pode, dá uma coisinha pequena, mas não deixa de dar carinho, atenção, amor, acho que isso é importante. A lembrança é muito importante. A lembrança, Júlio, a lembrança. Não dá para passar em branco. E a Páscoa é tempo de você refletir, é ressurreição, é tempo de tu dar uma olhada, escuta, como é que vamos corrigir algumas questões? Hoje as pessoas são muito conflituadas, Júlio, se tu olhar, qualquer tema da internet vira um conflito entre direita e esquerda, a gente sabe, então, você tem que parar um pouco com isso, cada um tem a sua opinião, ótimo, mas você não precisa ir para a parte pessoal da pessoa, você não precisa fazer essa coisa, e isso está dando conflitos entre famílias, Júlio, que não se falam mais, entre amigos, que há muito tempo hoje já não se falam mais, então, assim, pessoal, temos divergências naturais, agora, se nós não pararmos um pouco com isso e trouxermos o trem para o trilho, aí a coisa vai ficar difícil, então, que essa Páscoa sirva para isso, para nós refletirmos sobre essa condição humana. Tá certo, é porque, vamos discutir futebol, então, né? Por tanta coisa que aconteceu e que está acontecendo aí, muito desentendimento, o prefeito tem razão. Uma feliz Páscoa para todos, então, né, prefeito? É, Júlio, eu acho que nós temos que lembrar disso, eu quero te agradecer até, porque, quando precisa cobrar, se cobra, olha, tem isso, tem aquilo, tem muitas coisas boas acontecendo, Júlio, nós precisamos mostrar também, pega a parte da iluminação em LED, a cidade está ficando... A Maurício Cardoso, a Maurício, a Sete, os bairros que nós já implantamos, o Progresso, o Presidente Vargas, o São Vicente de Paula, o Grande Atlântico, as entradas da cidade, agora nós vamos fazendo as paralelas da BR-53, entrando no Distrito Industrial, sabe, que vai sair lá na João Caruso, quer dizer, nós estamos, cada, assim, estamos subindo um degrau e consolidando, nós somos uma cidade em pleno emprego, sabe, é uma cidade que tem oportunidades, você não encontra um pedinte na rua ali, a não ser que tenha algum distúrbio, alguma coisa assim, você tem uma cidade que tem oportunidades, tem oportunidade de educação, tem a área de saúde funciona, sabe, então, assim, nós precisamos olhar isso também, porque senão tu só começa a criar, olhar o copo meio vazio, achar, ah, bom, todas as cidades vão ter alguma coisa para fazer, mas também, quanto da nossa cidade tem de oportunidade, e nós precisamos celebrar isso, então, feliz Páscoa Pratígio, para todos que estão aí ligados na gente, nós estamos sempre juntos, e eu agradeço a todos por criar essa cidade sustentável, essa cidade humana, essa cidade conectada, muito obrigado, e uma feliz Páscoa para todos. Vamos usar essa sexta-feira para nós fazer uma reflexão, vamos ficar em paz, vamos conviver com aquelas pessoas que nos são próximas, e aproveitamos para desejar a você também, uma Páscoa de muita alegria, de muita paz. Bom fim de semana, até a semana que vem. Bom fim da semana. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.